Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo, né? E um faça você mesmo aí, né? Como vocês viram pelo título, né? Então, quem está chegando agora, quem é novato aí no canal, seja muito bem-vindo a essa grande família, se inscreva, deixe seu like aí pra divulgação do canal, tá gente? E isso me ajuda muito e eu só tenho a agradecer a cada inscrito, tá bom? Então, gente, o que eu quero compartilhar aí com vocês, alguns canais do YouTube que eu assisto, que eu sigo, né? E quero indicar também pra vocês, né? Que são muito bons. E três filmes aí da Netflix, porque assim, uns vão maratonar YouTube, outros Netflix e vamos então revezando aí, né gente? Mas assim, eu quero compartilhar com vocês três filmes muito bons, né? Dois eu assisti esse final de semana e um eu já tinha assistido muito tempo atrás. Mas não deixe de assistir. Você vai chorar e muito, né? Se você se emociona, eu me emocionei muito, né? E o outro é esse passo aqui, ó. O passo a passo dessa almofada aqui em pelúcia, tá gente? Então, fica aí comigo e vem comigo pra mais um vídeo. Vem! Gente, primeiro eu quero falar sobre... Eu até pedi aqui minha colinha, né? O meu planner, pra falar com vocês sobre os canais que eu assisto na Netflix e eu quero tá compartilhando aí, né? Esses são... Eu fiz uns 10... Eu coloquei aqui uns 10 canais. Porém, eu assisto alguns outros mais, né gente? Sempre eu assisto outros mais também. Eu quero aí tá compartilhando alguns canais com vocês e o que eu assisto, né? Que eu sigo. E o primeiro deles que eu vou tá citando aqui é o Simplifique com Dani Brito. É de uma moça muito... É... Simples, né? Assim... Ela transmite simplicidade e eu sinto isso. Dani, se você estiver me assistindo, eu sinto realmente isso, sabe? E ela faz as coisas com tanto carinho, né? Que dá vontade de carregar no colo, né? Ela... Ela... Claro que ela é bem mais jovem que eu. E assim... Ela é uma fofura de pessoa, gente. Eu amo assistir os canais dela, né? São coisas de casa, do dia a dia, receitinhas. É o estilo do meu também aqui, né? Então, assim... Vão lá. Siga, se inscrevam. E também não esqueça de colocar nos comentários lá dela que vocês foram através do meu canal aqui, tá bom? O segundo, gente... Que também sou apaixonada, é o da Viviane Magalhães, né? Viviane Magalhães, ela é um faz-tudo. Então, assim... A casa dela é linda. Tudo é que ela... É... Transmite muita paz na casa dela, né? De coisas bem clean. Quem adora é minimalista, né? Esse estilo minimalista que eu também gosto. Vai ver isso tudo no canal da Viviane, né? E assim... Cada dica, cada ideia, cada transformação que ela faz, gente... Com as próprias mãos, ela e juntamente com o marido, né? Então, assim... Super indico, tá? Vão lá, se inscrevam. Vocês podem ver lá... Artesanatos, né? Muitas coisas bonitas, né? No canal dela. Então, é Viviane Magalhães. O outro que eu assisto é Gisele Martins. Gisele, gente. G-E, tá? Aí eu falo Gisele, né? Gisele Martins. É também voltado pra casa. Porém, ela é nutricionista. E sempre quando ela tá cozinhando... Eu gosto muito de vê-la cozinhando porque ela sempre dá dicas dos alimentos. Por que isso? Por que aquilo, né? Então, assim... E eu pego isso pra mim, né? Então, eu gosto mesmo, né? Ela compartilha aí o dia a dia da família dela, né? As refeições. E é muito bom que você me dá aquela dica de nutricionista, né? Como profissional, ela acaba dando essas dicas. Assim, admiro ela demais, tá bom? O próximo é da Ana Bocchi. Né? Ela é do Sul, né? E eu adoro assistir os vídeos dela com o marido, gente. Também são pessoas, assim... É um casal que é mão na massa, entendeu? Fazem de tudo com economia, tá? E tem, assim... Uma criatividade, né? Que eu nunca vi, entendeu? São... Admiro muito pelas pessoas que eles são. São super esforçados. Ela faz... É... Receitinhas também. E o último vídeo dela... Eu amei, tá? Ô, Ana, eu amei esse último vídeo. Que foi o marido dela transformando ela. A gente pintando o cabelo, fazendo sombrança pra ele. Eu até chamei meu marido e falei, só aqui, ó. O marido dela tá fazendo de tudo. Eu faço tudo. Então, assim... São pessoas simples, né? Que transmitem esse carinho. E amei. Vão lá, conferem lá. E depois vocês me falam. Não esqueçam de deixar nos comentários que vocês foram através do meu canal, tá bom? Outro é da Carla Oliveira. A Carla Oliveira tem uma casa linda também. E ela tem disso de fazer também muito faça você mesmo, né? E uma casa limpa, clean, né? Um aconchego, né? Então, assim... Gosto muito também do canal dela. Assisto muito. As faxinas que ela faz, as limpezas. E isso é muito bom porque também me incentiva a ajeitar minha casinha, né? A outra, gente, é a Doma Arquitetura, né? Então, assim... A Patrícia é fora de sério. Uma arquiteta dos canais de arquitetura que eu assisto. Ela, desde o primeiro vídeo que eu vi, me apaixonei. Tem cada projeto. E me identifico muito com os projetos dela, entendeu? Cada um mais lindo que o outro, tá, gente? E ela tira muita dúvida sobre casa, sobre reformas, sabe? E eu admiro muito isso. O canal dela é lindo, lindo. Vão lá e se inscrevam lá. Outro, gente, também que não deixa a desejar é o da Natália Coelho. Natália Coelho, vocês ficam apaixonados. Sabe por quê, gente? Quando ela decora, ela adora decorações temáticas, né? Se for o da Páscoa, precisa ver a última dela que foi da Páscoa. A área dela lá atrás. Ela enfeita tudo, gente. No Natal, então, do ano passado que eu assisti, ficou linda a árvore dela. São pessoas que sempre me inspiram também, tá, gente? Esses canais, sempre eu pego algumas inspirações dela, né? Como fala tudo na vida, a gente não cria, se copia, né? Então, assim, ela também tem uma criatividade fantástica, né? Vão lá e sigam ela lá. Bem caseiro também o canal dela, bem coisas de casa. E bem voltada para as decorações temáticas, né? Que eu gosto muito, por sinal. O outro é o blog da Jenny. Jenny também é do sul, né? Porém, mora hoje no Canadá. E eu acompanho ela desde a época que ela morava no Brasil. Me apaixonei pelo canal dela, pela família dela. E, assim, eu fico esperando realmente o horário que ela posta os vídeos, né? Para estar acompanhando. Ela está até gestante, está gravidinha, né? E é muito legal, gente. É contagiante a família dela, entendeu? Também um amor. Você sente o amor no ar, sabe? E eu gosto, gente. Esses canais todos que eu estou descrevendo, Eu sinto o que eles transmitem, entendeu? E é muito bom isso para a gente. Que de uma forma ou de outra mexe com a gente aqui dentro, né? Então, o blog da Jenny. Vão lá, se inscrevam. E deixem um comentário que estão indo através do canal aqui, tá bom, gente? Outro que eu gosto muito também, ela é do sul, né? É Tu Organizes com Nina Braz. E ela dá super dicas, até econômicas, né? De reformas, de faça você mesmo, de transformação. E eu gosto muito da Nina. Já acompanhei ela há algum tempo, né? Descobri aí por acaso. Foi no início, quando eu estava indo no YouTube. Ela foi um dos canais que eu sigo há mais tempo, né? Porque foi logo no início, né? Que eu comecei a assistir YouTube. Então, assim, gosto demais também do canal dela. Ela reforma também muito cômodo, assim como Viviane Magalhães. Também transforma muitos cômodos e fica lindo. Cada um mais lindo que o outro. E o outro canal que eu também não deixo de assistir, gente. Todos os dias da tarde, estou ali, ó. Quando eu chego do serviço, né? Hoje eu trabalho em casa. Hoje é feriado, falando nisso. Hoje eu trabalho em casa. Mas, quando eu vinha do serviço, corria tomar meu banho. Deitar na cama pra assistir o canal. Que é o da Mari Doce Lar. Que hoje é Mari Gil, né? Então, assim, Mari, ela transmite... Eu falo assim mesmo que eu passei a gostar mais dessa faxina de casa. A gostar mais de limpar. Foi devido a você, tá Mari? Porque você cuida do lar, da casa, de tal forma que transmite isso pra gente, né? E o papel que ela está desenvolvendo, sim, está funcionando. Refletiu na minha vida, entendeu? De estar organizando mais, né? Estar se dedicando mais. O tempo é corrido, mas estar se dedicando ao nosso lar. Que realmente é onde a gente mora, né? Onde a gente vive mais tempo. E dar o conforto pra nossa família. O aconchego pra nossa família. Então, Mari, eu sempre gosto de assistir seus vídeos mesmo, né? Então, meu filho e meu marido acabam assistindo. Porque é o meu momento de assistir, né? Eu falo assim, ó, tô assistindo. Aí acabo vendo. E aí, como ele... É o horário que ele descansa um pouco comigo. Aí ele assiste também. Bom, gente. De canais foram esses 10 aí. São os que eu mais assisto, né? Tem outros, né? Claro, tem outros. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo outro vídeo. Dando essas dicas de outros canais. Muito bons. Muito inspiradores, tá, gente? Mas, assim, eu quero deixar meu carinho. Meu respeito por todas essas... Pessoas, né? Cada um com a sua característica. Cada um com o seu jeitinho de cuidar do ar, né? Então, assim, eu só tenho carinho por elas, né? E eu quero te pedir, você que é meu seguidor. Você que tá me vendo agora. Que vá lá no canal das meninas. Se inscrevam, né? E falam... Deixa no comentário lá que vocês estão indo através do meu canal. Tá bom? Bom, gente. Agora, eu vou estar compartilhando aí com vocês. Que esse período aí de quarentena, né? O que a gente vê é filmes. Além de outras coisas também, né, gente? Porque teve na Páscoa aí uma série muito boa pelo YouTube. De pregação. Assisti todos os dias. Agora, tá tendo lição em relação ao apocalipse. Então, assim, tô acompanhando todos os domingos também. Tudo pelo YouTube, tá, gente? E aí, eu procuro dividir, né? As coisas. Porque eu acho que a gente precisa, assim, de saber limitar as coisas. Saber dividir as coisas. Ter um tempo pra cada coisa. Não é isso? E com isso, eu quero compartilhar com vocês três filmes da Netflix. Que, assim, gente, muito bom. Muito emocionante, né? E não posso deixar de compartilhar. Na hora, quando eu vejo, eu mando as minhas amigas, né? Olha, isso aqui é muito bom. É assim como elas fazem pra mim, né? Dalila, bem esse que é muito bom. Então, o primeiro dele é o Milagre na Sela 7. Se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. Mas se você não assistiu, gente, dá aí lá e assiste. Milagre da Sela 7. Tá aí. É um filme que você tira lição, né? Eu acho que todos os filmes que são, assim, que são tocantes, você acaba tirando uma lição deles. E acontece na Turquia. Ele é legendado, né? É na linguagem deles lá, mas, assim, o filme é legendado em português. E é a história de um pai com uma filha onde o pai é deficiente mental. Tem uma deficiência mental, né? E, com isso, ele é acusado de um crime e aí vai desenvolvendo a história que ele precisa provar a inocência dele, né? E o crime acontece com uma filha de um tenente, né? Então, assim, onde complica a situação. E ele de família humilde, né? Então, assim, gente, vocês precisam ver. Ver, vejam aí e depois coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Ou me marquem no Instagram lá, colocando o que vocês acharam do filme, tá? Meu Instagram é arroba ba e dalila brunete. Então, assim, milagre na Sela 7. Sela, né? Sete. O outro, os dois outros, são baseados em fatos reais. Que eu amo ver filmes baseados em fatos reais, independente da categoria que ele seja, né? O menino que descobriu o vento, né? Também é uma lição de vida. Eu vejo ali naquele garoto, é a história de um garoto, se não me engano, é na África que acontece isso. Aquelas pessoas bem humildes, né? E a luta, o desejo em aprender, gente, a estudar. Eu fico pensando, quantos de nós não temos oportunidade de aprender escolas aí e não damos valor, né? Assim, falam nós, nossos filhos, né? E, inclusive, eu passei isso com o meu filho, né? Eu falei assim, ó, meu filho, hoje você tem essa oportunidade de uma coisa que a criança não tinha, né? Lá no país dela. E a sede em aprender, em desenvolver a sabedoria. E um menino muito esperto, sabe? Aquela vontade de crescer pela leitura, pela literatura, sabe? Então, assim, ele acaba estudando, né? Com muitas e muitas dificuldades, gente. E acaba mudando a história daquela cidade. Então, assim, vai lá e assista, tá, gente? O menino que descobriu o vento. Muito emocionante também. E o outro, né? Que é o último que eu vou estar indicando. Eu assisti esse final de semana muito bom também, baseado em fatos reais. Zoológico de Varsóvia. Varsóvia. Então, assim, um filme excelente, gente. É um filme que conta a história... É na Polônia, né? Que ocorre, né? Varsóvia. E ocorre em meio à guerra, né? Onde as pessoas que moram no zoológico, né? Tentam salvar os judeus que estão sendo castigados pelos nazistas, né? Então, assim, é uma história muito emocionante. Foi baseada em fatos reais, sim. E, assim, não deixa de assistir. Você vai ver o desenvolvendo o filme. É muito bom mesmo, tá? Então, gente. Essas são as dicas de hoje, né? Dos canais de youtuber que eu assisto. E dos três filmes aí da Netflix. Pra você pegar nessa quarentena aí e maratonar. Tá bom? Bom. Agora, em relação às minhas dicas, aos canais e aos filmes eram essas. E agora vamos aí a um Faça Você Mesmo. Tá bom? Espero que vocês continuem aí comigo. Vamos lá. Então, pessoal. Para fazer essa almofada, né? Eu vou precisar de... Eu tenho esse... Essa pelúcia aqui, no tom cinza, né? Bem gostosinha. TNT. E eu tenho esses enchimentos aqui, silicone... Siliconado, né? Ele... De fibra, né? Fibra de silicone. Ele vai... Eu acho que é fibra de silicone que fala, né, gente? Então, eu vou fazer o saquinho protetor pra ele. Com esse TNT, que é o que eu tenho em casa. Pra poder colocar dentro da almofada. Lápis e tesoura pra marcação. E pra... Pro molde... Dessa... Dessa... Dessa almofada. A única coisa que eu tenho aqui, que chega a 40 centímetros, é essa minha mesinha aqui, ó, gente. Então, eu vou estar utilizando... Ela aqui como molde. Tá bom? Tô fazendo aqui no chão. É onde eu tenho mais espaço pra estar... Fazendo isso aqui mais livre. E vamos lá. Então, pessoal. Coloquei aqui, virei minha mesinha. E vou estar fazendo... Tô com dois pedaços de TNT, né? E vou estar fazendo aqui o risco... Pra recortar depois. Prontinho. Feito o risco aqui, ó. O dinho, o meu círculo. Agora, eu vou estar recortando isso aqui. Vamos lá. Então, pessoal. Já recortei aqui, ó. As duas partes. E vou estar colando com essa... Peg... Peg-Bio cola universal. Vamos lá. Vou adiantar aqui o processo. Vou estar colando tudo e deixando... Uma abertura para o enchimento. Pronto, gente. Já colado. Tô deixando secar um pouquinho. Deixei essa abertura aqui. Que é por onde eu vou estar colocando essas fibras. Já enchi aqui, ó, gente. Tá bom? Até descolou aqui. Descolou um pouco. Que tá ainda secando. Mas vou... Ó, já enchi aqui. Vou estar agora só fechando isso aqui com cola de novo. Então, pessoal. Já enchi aqui, ó. Só vou deixar secar bem. Para eu poder estar ajeitando a almofada, tá bom? Que tem um pedaço maior que o outro, assim, por dentro. Mas é só ajeitar. Mas eu vou deixar secar bem agora, ó. Tudo coladinha. Agora vamos recortar a pelúcia. A gente vai colocar ela do lado avesso. Para poder fazer o molde. Colocar aqui desse lado aqui. Colocar o molde aqui. Aqui vai ser a minha mesa. Passa assim de mais ou menos um centímetro, né? Para colar. E agora vamos riscar. Estou marcando aqui reto. Mas aí na hora de recortar, eu recorto com um centímetro mais para fora. Para poder cortar. E esse molde a gente vai fazer duas vezes. Feito aqui, ó. Agora vamos recortar esse molde. Pessoal, já recortei aqui, ó. As duas partes. Agora eu vou costurar ela na máquina dessa forma, né? Avesso com avesso. E vou deixar um espaço para abertura. Tá bom? Vou costurar nessa parte que eu marquei aqui, ó. Para poder desvirar. E fazer o enchimento. Daqui a pouco eu volto para mostrar a costuradinha para vocês. Então, pessoal. Já costurei aqui, ó. Todinho, né? Os dois ladinhos. Também pode ser costurada a mão, tá gente? Quem não tiver máquina, eu passei a máquina porque eu tenho aqui em casa. Mas pode ser costurada a mão. Tanto é que eu deixei essa parte da abertura. Deixei uns 20 centímetros aqui, gente. Para colocar o enchimento, né? E também que eu pretendo depois colocar um zíper aqui. Por enquanto, essa parte eu vou costurar a mão depois que eu colocar o enchimento. Para quando eu quiser lavar, aí eu vou parando essa pandemia aí. Quando cessar essa pandemia, aí eu já coloco um zíper aqui. Então, vamos lá desvirar isso aqui, né? A gente coloca por aqui. E a gente vai fazendo... Empurrando aqui a costura para ficar tudo certinho, tá gente? Ah, e outra coisa, outro detalhe. Esse tecido aqui, gente, ele não pegou a cola de tecido. Ele não pegou. Ele não pegou no TNT também a cola de tecido. Então, a cola de tecido eu usei... Para o TNT eu usei aquela cola universal. Esse aqui também daria certo, mas aí eu preferi costurar, né? E pode ser utilizado também cola quente, tá bom? Agora, vamos colocar aqui dentro o enchimento. Aqui, ó pessoal, já coloquei aqui direitinho, tá? Ficou um pouquinho folgadinho, mas isso é bom, né? Para poder ajeitar, ajustar aqui, né? E agora eu vou estar costurando isso aqui à mão e vai finalizar. Essa almofada, olha que linda. Vamos lá agora costurar à mão. Então, pessoal, já costurei aqui à mão, tá? Nem percebe a diferença, né? Por causa dos pelinhos. E agora está concluída a almofada, olha que linda. Aqui perto do meu tapete. O meu tapete também tem pão de cinza. Olha que bonito que ficou. Só falta ajeitar aqui, né? Mas amei o resultado. Primeira vez, tá gente, que eu faço uma almofadinha na vida. Agora eu vou montar um cantinho bem gostosinho para pôr ela. E olha aí, pessoal, como ficou a minha almofadinha. Super fácil de fazer, tá gente? Não achei dificuldade não, tá? Muito bonita. E eu gostei de fazer redonda. Então, ficou assim o meu cantinho aqui na sala. Olha que lindo. E aí, coloque nos comentários o que vocês acharam. E se fizerem, me marcam lá no meu Instagram, tá? Lá eu sou arroba baidalilabrunete. Bom, gente, vocês viram, né? Que ficou uma gracinha aí a almofada. São coisas feitas com material que eu tinha em casa, eu já tinha em casa, né? E decidi fazer assim de última hora, né? No estalo. Para ocupar esse tempo aí também, né, gente? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos, tá bom, gente? Então, um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye!